Fala galera, beleza pra um vídeo aqui no canal de toda vez meu vídeo de Free Fire É a primeira vez que eu trago um vídeo aqui no canal de Free Fire Então bora, eu vou querer só ver se é uma partida, acaba Deixa eu ver aqui, pegar uns negócios aqui galera Já tá formando, gravando, mas tem uns problemas técnicos Tem uns problemas aqui As mãos aqui com o rosto, nada Tá, o que que eu posso pegar não O que que é isso aqui? Confirmar Pronto Tá baixando ainda Deixa eu ver calça Tem só essa mesmo, não é não, bota só essa, camisa Opa, não tem, deixa eu olhar Ah, me lembrei, tem só esses, tem muitas coisas Então galera, eu vou tá querendo trazer mais conteúdo aqui, tá Tá aí galerinha, mais conteúdo de Free Fire Querendo jogar uma 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 Free Fire Quer ver aquele canal aqui, tá fora né Eu vou esperar aqui, carregar Galerinha, eu vou ter aqui Então bora gravar Galerinha, eu não sei se você está escutando, mas esse é só meu irmão A liberação do Jesus Tá com o nosso cérebro, não vai ter um milhão de vida O que que soltou ali Jesus, nada Comecei a jogar com uma mochila nas costas Vamos Eu comecei com a mochila nas costas Jesus Tô raro aqui Tô raro aqui Acaire Comecei a ler Aonde que aparecem muitos pessoas por aqui, olha nessas regiões, já não sei Euhalbia coisa que eu não quero é tomar capa Eleva um capa Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Tchau, tchau Tchau Vamos brincar Que não sai da minha cabeça Galera, eu vou usar uma partida inteira Tá? Fazer o vídeo ficar muito longo Muito longo, né? É, galera Muito longo Olha aqui, olha aqui Olha ali, olha ali Já achou Ô, arma forte Quase tem de dano Ó, tem alguém aqui atrás Tem alguém bem aqui, ó Aqui, ó Nossa, dois, dois, dois Dois, eu não consigo Dois, eu não consigo Ai, meu Deus, corre, Rian Corre, Rian Te vi Te vi, carinha Agora não adianta nem fugir mais Caiu ali Ai, meu Cristo O Cristo mata Eu mal comecei a jogar com o Free Fire Gente, eu te pensou Jesus Vem cá Oh, eu não tô entendendo Por que todo mundo tá correndo Eu não vou dar muito capricho Eu não vou dar capricho Ali, ó Ali, ó Não sou fez, Anjo Ó, agora eu vou pegar pesado Agora eu vou pegar mais leve não Vai, vai pegar Kit Eu te mato Vai pegar Kit, minha filha Vai pegar Kit Enquanto eu vou te matar Ó, foi aquele galá que fez Ó, esse foi forte Viu, galera Só um Morreu Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Aí, ó Donadinho 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 Quem tá donadinho Saiu, hein Tontos donadinho Minha vida já tá acabando aqui, Jesus Recupera, recupera, recupera Abaixa, Antri Olha, Larissa é sua irmã Eu ganhei um pé Uhum Eu falo assim, tchau E ele vai Eu falo tchau E ele vai Eu falo tchau E eu acabei de ver Mais um ali escondido Ali, ó Ali, ó Falei Ali, ó Lá, galera Lá, galera Lá, galera Lá Lá Solta Tá, porra Sinto aí Não sei o que fosse Que dane Eu tiro metade Da vida, Deus Grosso Então se eu tava tirando Por ali Já tem mais Outro, né Estão enganado Acho que não Acho que não Não, ele já matou Não, ele já matou Não podia nem Se matar Se matar Galera, eu vou fazer assim Eu já peguei Muitas armas, né Já Eu tô com bastante arma Agora eu só quero mais Bala Agora só bala Mas Não tem mais bala Deixa eu ver se eu acho Mais parede Até a bola Que brinde, hein Até agora Que tá livre Então vambora, né Caça mais caro O que eu tinha É muito bom caçar A fome O dia tá acabando Eu comi Tô com fome Tô com comida 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 Agora eu vou olhar Ver quem tá Na mão Deixa eu escapar Não 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 Galera, aqui eu não consigo Resistir Eu não consigo Sempre Enquanto eu não consegui Olha o cara Bem ali Jesus Bem Bem É meu chapa Pronto Ai, ai Chapinha Eu tô usando Hackei pra caralho Hackei 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 pra caralho Eu tô usando Hackei Hackei Eu quero uma arma De novo De novo Cadê E a barreira Tá aproximando E eu vou morrer Olha aquele cara Que eu vou dar o K Pra sem K Ah, caraca E eu errei Meu tiro Cadê aquele cara Que tava lá Vai não ter problema Pega essa daqui E vou lá Então Morreu Minhas balas Tá acabando Minhas balas Têm por saco Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Eu estou sem bala Olha o cara ali Vou dar uma capa E tudo Pronto Pronto Foi Mãe Mãe Jogador de Free Fire Quem vem jogar Sempre vai se dar mal Hoje Aprende Comigo Têm tantas balas Têm na Jesus Olha Olha Eu tô com Tocando Negócio De gelar Aqui De sobreviver Que Jesus Se meu irmão Tivesse comigo Eu tenho que usar Né Trinta Vez Aqui Não tem Ninguém Não tem Ninguém Aqui Não tem Ninguém Aqui Não tem Ninguém Aqui Não vai Ter Ninguém Porque Eu vou Dar capa Aqui Vou dar capa Aqui Vou dar capa Aqui Quanto Capa Aqui Eu vou dar capa Acão Passamos aqui Que tá cheio De balas Porque eu não uso Ela Porque ela precisa De muitas balas E Riana Tem balas O suficiente Para conseguir Ele Ter Filão Jogador Tá correndo Igual o burro Sem Não Sem Nada Ah Entendeu Não Tem A burra Tem Ele falou Uma coisa Que não é Para Que não é Para eu Falar Vamos ver Esse daqui Que eu não sei Que que é Capacete Leva o 3 Capacete Leva o 3 Capacete Leva o 3 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 Volta 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 Pega Deixa eu pegar uma bala Ele tem um carinho Jesus Ele tem um carinha Carinha Cadê você Eu te vi Danja Quando eu falo Que não tem danja Aparece Danja Faz sério Jesus Muito sério Tem que fazer Danja Eu vou correr Eu vou subir Em cima Dessa casa Eu quero subir Em cima Dessa casa Eu quero subir Aqui em cima Jesus Sobe Ai caramba Pode subir Pode subir Eu não consigo Tem que ir assim Correndo Correndo E pulou Tom Consegui Viu Assim Viu galera Um doutorial Brincando Doutorial Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Ah Perdi Até por ver Pode ter ido E embora Eu já tenho Trinta Bastão Aqui Tem munição Essa pistola Aqui Tá cheio Deixa eu ver Aqui na mochila Quero jogar Isso fora Isso fora Só porque Eu quero jogar Eu fora Essas balas Tem muita Bala Aqui Jesus Ai Já tá Encarregado Eu não Estou usando Aquela Uma bosta Tá Porra O meu irmão Tirou ali O meu irmão Tirou até Falar cheio Ó Eu saí da janela Eu não ajudei Eu saí Sai O drone vai passar Lá em cima Tu vê Vai Ele aparecer E passar Cadê o drone Gente Galera Meu telefone Vai Descarrega Mãe Tem que Abrir A barriga A barriga A barriga Tem que Descobrar Com O O O Coisa Pra The Caps Capaquil Capaquil Eu Vou Tirar O Shib Capaquil Capaquil Eu Vou Tirar Na Você Vou Capaquil Capaquil Uh 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 O Vídeo Já Tá Longo Pra Cacetada Demais Ali Tem Carinha Uh 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 Ali Tem Car Uh 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 Ali Tem Car Uh 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 Será Que Estão Entendendo Que Eu Tô Falando Mais Que Eu Tô Falando Mais Que Tô Falando Mais Meu celular Tá Aqui Tá Pulando Também Jesus Tem Cara Aqui Jesus Sai Daqui Meu Filho Eu Sou Papai Sou Papai E Aqui Tem Três Carinha E Eu Tô Uma Enrascadinha Gente Pra Me Pudendo Então Galera Esse Foi O Vídeo Obrigado Acabei De Perder Tá Enquanto Eu Perdi Falou Galera Perdi Aqui Tchau